Olha o tamanho da minha cobra, olha o tamanho da minha cobra Tem que cortar a batida Vai cortar a batida, vai cortar a batida É uma cobra Vai, tira a relíquia para mim, faz favor Solta a rafo dela, que pesado No começo ela dá um bafo Converse Você quer uma cara para trás? Para frente, manda sair para frente e vai tirar para trás Vai com a adeus Vai com a adeus É, ela mostrou ali, ela dá a periva Isso o Curi deve dar uns 10 metros mais ou menos Vai pesar uns 10 mil Ah, deve É, vai pesar uns 10 mil Não dá uns 80 quilos É, amarela, tá baita Você não tem que falar não, cara Você não tem que falar não, cara Agora é que a amarela que ele mordeu Mas não morde não Segura, mais perto Segura, agora vamos fazer assim Agora vamos fazer assim Agora vamos fazer assim E aí o senhor está parado. Ah, deixa eu sortar aqui primeiro. Vou deixar o cara aí. Não, não. Como você está soltando a sua colher? Olha, que foda! Aí, olha. Foi! Ela cortou e caiu na hora. Ali, olha lá. Olha lá. Está indo embora a sua colher.